Uma pessoa fofoqueira faz grandes estragos na vida das pessoas, no relacionamento das pessoas, causando divórcio, discórdia entre as pessoas, fazendo todo tipo de desunião. Deus não gosta, se tem uma coisa que Deus abomina é a fofoca. Então, logo o fofoqueiro está em pecado. A fofoca sendo pecado, o fofoqueiro está em pecado. Mesmo que o que esteja sendo dito seja verdade. A questão é o seguinte, se as nossas palavras não produzem edificação, não glorificam a Deus de nenhuma forma, melhor é que fiquemos calados. Por isso eu preparei e trouxe aqui para você, meu irmão e minha irmã, algumas dicas. Então assista o vídeo todo, se possível anote essas dicas, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você puder, porque você, talvez um dos maiores problemas na sua vida que você precisa resolver é se afastar de gente fofoqueira. Então isso, em algum momento de sua vida, vai ser sim útil. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilha, porque à luz da Bíblia, eu trouxe algumas dicas para você evitar gente fofoqueira.